Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, quero começar dizendo que foi uma ação, podemos assim dizer, infeliz do nosso prefeito Guerra. Essa parte da demolição das nossas bancas, que eram umas bancas históricas da nossa cidade de Caxiú do Sul. Eu desde quando me lembro que vinha para a cidade de Caxiú do Sul também, sempre, comprava sempre algo para levar para o distrito de São Désbio Piaí. E eu acho que o prefeito, não sei qual é o ganho que ele teve, se teve ganho. Por que o nosso prefeito fez isso aí? A pergunta é essa. Tirar nossos banquinhos. Todo mundo, o nosso povo do Caxiú se pergunta isso, colegas vereadores. Por que foram mexer com, não com o proprietário, digamos que até atende, mas pela banca aí, que é histórica, eu já falei, que nossa cidade era beneficiada com isso. Peço palavras, senhor presidente. Então, muitas vezes, a gente fica frustrado, a gente fica indignado com essa ação infeliz do nosso prefeito Guerra de tirar as banquinhas do nosso centro, da nossa cidade de Caxiú do Sul. Eu acho que o nosso prefeito devia, ao invés de mexer com as nossas banquinhas da cidade de Caxiú do Sul, facilitar os alvarazes para novas construções de firmas para gerar emprego. Se ele fosse atrás, aí sim, o povo, a nossa cidade parabenizava. Mas não sei mais o que a visão é. Eu não sei. Eu também não tenho visão muito longa, adiante, mas tem gente que me ganha nessa parte. Olha, visão muito curtíssima, muito curtíssima mesmo. Em vez de facilitar, como eu já falei, então, as licenças de novas construções, só para... Uma parte, vereador. Só tu vê, cortar, nada... Começando por nosso distrito, vereador Tuíco, lá no nosso interior. Nada pode construir. O cara quer botar uma lojinha, quer botar uma agroindústria, é tudo difícil, é lamentável. E isso aí, isso aí é, vereador Renato Nunes, é verdade isso, eu já escutei muitos relatos, como lá em Vila Uriva também, de uma pessoa que iria construir sua família lá. Tive que vir para a cidade de Caxiú do Sul. Não conseguiu construir lá a sua loja. Isso é um absurdo e lamentável. Então, vejo que foi uma ação infeliz e que esperamos que ele veja, que ele veja a situação. Hoje, na cidade de Caxiú do Sul, quando se fala em Alvará, vereador Rafael Buenio, hoje, saindo a Marco Polo e a Arondão de Caxiú do Sul, na cidade vai ficar uma cidade qualquer, podemos assim dizer, que vai, ó, vai ficar qualquer outra cidade. A nossa cidade era tão rica em tudo, agora corta aqui, corta lá, e daqui a pouco, saindo a nossa, digamos, por exemplo, se fosse que acontecesse uma Arondão, uma Marco Polo de Caxiú do Sul, como é que fica? Como é que fica a nossa cidade? Então, infelizmente, em vez de se preocupar com tantas outras coisas, com a construção de nova UBS, com mais médicos, dialogar com os médicos, se convencer os médicos a eles voltarem a trabalhar, vereador Rafael Buenio, com preços justos, para que atenda a nossa região, porque nós temos abandonado essa questão também no nosso interior do Caxiú do Sul, na nossa UBS. Então, esperamos que, em breve, nós seamos atendidos nessa parte também, vereador, a sua parte. Vereador Arlindo Bandeira, senhor, na sua humildade, o senhor fala a questão do seu conhecimento, que o senhor diz que é... Tem gente que ganha do senhor, né? Na maldade. Mas eu quero dizer o seguinte, vereador, o que esse prefeito tem, além da soberba, é uma pobreza de espírito. É uma pobreza de espírito sem tamanho, porque aí a pessoa não precisa ser inteligente. Ele é do mal. E quando a pessoa é do mal, ela se vinga nas pessoas mais humildes. Como é o caso das bancas, como é o caso do pessoal da Umbanda, que nós vamos votar semana que vem, provavelmente, o projeto lá do Monumento Ogum, que foi aprovado e ele sentou em cima também desse projeto. Como é o caso dos agricultores. Ele proibiu na feira do agricultor todos os produtos. Agora, para fazer uma média, ele tira das bancas de jornais para querer colocar essa meia dúzia de agricultor aí nessas bancas? E os outros que não vão ser contemplados nessa medida dele? Então, assim, é uma pobreza de espírito, uma maldade, que eu não entendo até onde vai a maldade de algumas pessoas. E isso é preocupante, porque quando dá o poder para umas pessoas como essa, elas são vingativas. E aí a lista negra, a gente não sabe quando tem um fim. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que uma ação infeliz, sim, do nosso prefeito, nosso gestor, prefeito Guerra, e que esperamos que ele possa reverter essa situação. Muitas vezes, sempre há tempo que a gente possa reverter, mas acho difícil. E vereador Rafael, não é a maldade quando falam em visão, é visão curta, muitas vezes. Quando você quer botar um projeto, falar, fazer algo, muitas vezes a gente não tem aquele timbre rápido, muitas vezes. Mas então, é essa, é essa que eu quis dizer. Então, infelizmente, o nosso prefeito Guerra é uma visão curta mesmo, em termos desse sentido. Obrigado, senhor presidente, era isso.